Professor Elcir, como anda o desenvolvimento de corais de Itapeva? Olha, atualmente nós estamos vivendo um momento muito legal, muito importante da nossa fase canto coral. Itapeva está sendo referência em canto coral, tanto Itapeva como a região. Nós vimos aqui hoje a cidade de Itararé presente, né? E aqui em Itapeva nós temos vários grupos de cantos corais. Hoje pudemos trazer apenas alguns deles, muitos bons, né? A maior parte por problema de escala, né? Da Santa Casa, por exemplo, lá eles não puderam estar muito presentes. Mas assim, o pessoal tem sido um movimento muito bom, muito importante e está crescendo na nossa região, viu? Tá certo? Nós convidamos sempre as pessoas a virem cantar conosco, tá certo? Fazer parte dessa cultura canto coral. Com o exuzeamento de qualidade que percebemos na música em geral, A música clássica é uma saída para quem aprecia uma música de qualidade? Olha, é uma boa pergunta, né? Essa daí, com relação à qualidade musical de hoje em dia. Eu fico triste em ver que muitas pessoas não se preocupam tanto com a qualidade. Vejam bem, a Europa está 500 anos à frente na qualidade de canto coral. E o Brasil está investindo muitas vezes no canto coral, é sim uma saída. Trazer músicas clássicas, músicas folclóricas, músicas raízes, que tragam conteúdo principalmente, né? Que tem um conteúdo que as pessoas, as famílias possam apreciar. Então, sim, canto coral, não vou dizer que é a salvação ou que é o milagre, mas é uma opção de qualidade. Você que não tem acesso, não tem, assim, uma oportunidade de ouvir ou de participar do canto coral, comece a partir de agora a conhecer melhor. Procure na sua cidade, onde você está, procurar um grupo de canto coral e conhecer e fazer parte. Quem sabe, quem canta, né? Reza duas vezes, tá certo? Já diz isso daí. Mas, principalmente, a boa música, tá bom? Qualidade vocal, qualidade da alma, do espírito, enfim, tudo de bom. Cantar coral é ótimo. Venha fazer parte também. Vocês estão convidados também, tá bom? Obrigado, senhor. Ô, Chico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.